que se entregaram nessa jornada. Olá, bom dia! No Mirante Rural de hoje, nós vamos rever uma reportagem feita no sul do Maranhão com o chamado Agronegócio Sustentável. Vamos mostrar como restos de plantação deixados sobre o solo têm grande valor para os agricultores. Plantar mais, ocupando o mesmo espaço e com alta tecnologia. Este é o segredo para aumentar a produtividade no agronegócio. Na cidade de Santa Inês, um projeto que beneficia pequenos produtores tenta aumentar a produção de peixes em cativeiro na região do Vale do Pindaré. A ideia é expandir muito mais até atingir uma média de 100 cicultores. E vamos falar de cavalos de raça. Conhecidos pela vitalidade e beleza, esses animais têm se consolidado como fonte de bons negócios. Isso sem falar que a criação envolve muita paixão dos criadores e de quem cuida deles. O primeiro passo é a gente ter muita paciência, muita paciência e buscar entender o animal. Ele tem um temperamento muito forte, essa raça dele tem um temperamento forte. Para Robinho, tomar cavalos é mais do que um trabalho, é uma terapia. Tudo isso no Mirante Rural, que começa agora. Integração, lavoura e pecuária é uma prática do chamado agronegócio sustentável cada vez mais presente no sul do Maranhão. Técnicas como plantio direto e rotação de culturas aproveitam o melhor do solo. Como, por exemplo, os restos de plantação deixados sobre o solo têm grande valor para os agricultores. Segundo o levantamento de safra da Companhia Nacional de Abastecimento, o Maranhão tem um milhão de hectares cultivados e vai colher, este ano, mais de 5 milhões e 700 mil toneladas de grãos.